Hoje foi lançado o Plano Agrícola e Pecuário 2016-2017. São mais de 200 bilhões de reais para financiar a Agropecuária Nacional. O Plano Agrícola e Pecuário 2016-2017 vai disponibilizar mais de 202 bilhões de reais em créditos para produtores rurais. O valor recorde é 8% maior que o da safra anterior. Só para custeio da produção são quase 116 bilhões de reais. Um aumento de 20%. As taxas de juros variam de 8,5% a 12,75% ao ano. E o médio produtor também terá prioridade. Os recursos do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural subiram 15,4%. Investimentos que reconhecem o peso do agronegócio no desenvolvimento do país. O seu empenho, presidente, nos permitiu assegurar aos produtores rurais o apoio de crédito que tornará possível, estou certa, uma outra safra histórica. E garantir, acima de tudo, o cumprimento do calendário agrícola brasileiro. Durante a cerimônia aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff também anunciou a criação da Embrapatec, vinculada à Embrapa. A nova empresa será voltada à inovação tecnológica no meio rural e à captação de recursos no exterior para pesquisa e desenvolvimento da agricultura brasileira. A proposta ainda será encaminhada ao Congresso Nacional para aprovação. E Alagoas vai ser sede de outra unidade da Embrapa. A Embrapa Alimentos Funcionais, Aromas e Sabores para valorizar e divulgar o que é produzido no país. A presidenta Dilma fez um balanço dos investimentos feitos no setor nos últimos cinco anos. 900 bilhões tornados disponíveis. 43,3 bilhões viabilizados como subvenção trazem para o país uma riqueza de 2 trilhões de reais. E, além disso, nós estamos falando também dos efeitos que se espalha pela economia. Foram 46% das exportações. Foram 23% do produto interno bruto brasileiro. Ela ainda destacou que o plano de financiamento agrícola preserva o meio ambiente. quando dá atenção à produção sustentável. A partir dessa safra, nós teremos ainda maiores realizações estruturantes na área da agricultura. A começar pela ampliação também do programa de agricultura de baixo carbono, que é de grande interesse para o Brasil, porque afirma a capacidade nossa de assegurar que nós podemos aumentar a produção e, ao mesmo tempo, garantir a sustentabilidade baseada em práticas adequadas, amigáveis em relação ao meio ambiente. vamos lá, gente. Obrigado.